Música Olá, bom dia! A segunda edição do Boletim Tempo já está no ar. Mais um túnel que seria usado para fuga em massa foi encontrado no complexo penitenciário Anísio Jobim na BR-174. E para a Secretaria de Administração Penitenciária, a ordem de fuga partiu de líderes que comandam o tráfico de drogas aqui na capital. Música Ânimos exaltados. O motivo? Uma fuga em massa descoberta. 333 detentos, alguns de alta periculosidade, vindos de presídios federais, quase escaparam do complexo penitenciário Anísio Jobim na BR-174. Eles abriram mais um túnel. Esta é a cela 8 do pavilhão 3 do complexo penitenciário Anísio Jobim, onde 20 detentos iniciaram a escavação do túnel para uma fuga em massa. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, o túnel tem aproximadamente 15 metros de comprimento. Eles têm uma capacidade muito grande. Daí que eu digo que eles têm informações privilegiadas, informações externas de engenharia. Porque para fazer um túnel nessa condição, a pessoa não pode ser um leigo. Ele tem que ter algum conhecimento, alguma orientação. A escavação começou no buraco do vaso sanitário. O barro era deixado no forro da própria cela. Aqui moravam 20 detentos. Do lado de fora do presídio, a CEAP ainda encontrou estas escadas feitas com árvores, estoques, discos de serralheiro e um balde usado para retirar o barro. Agora o sistema quer identificar quem facilitava o trabalho dos presos. Vai ser feita uma nova sindicância e apurar a responsabilidade. Com certeza, a equipe que ontem disse que a cadeia estava na tranca, que contou os presos, essa equipe trabalhou mal, porque ela não viu essa cela direito que vocês viram lá. É um absurdo. Foi a sexta tentativa de fuga do Compage em seis meses. Um dos maiores presídios de Manaus, que hoje abriga uma população de 1.289 detentos. A CEAP divulgou que a ordem de fuga partiu de líderes que comandam o tráfico de drogas aqui na capital. Mesmo eles no presídio federal, eles mandam ordens para cá, através de advogados e familiares, para que produzam fugas em massa, tentativas, motins, com a finalidade de retomar o controle do sistema penitenciário. O inquérito que investiga a tentativa de fuga deve ficar pronto em 30 dias. A polícia civil também vai acompanhar o procedimento. Pesquisadores do Amazonas, em parceria com estudiosos de Santa Catarina e do Japão, lançaram nesta terça-feira produtos à base de Guaraná. A ideia é melhorar a qualidade de vida da terceira idade. Você conhece os benefícios do Guaraná em pó? Não sei. Não sabia? Não sabia. Que o Guaraná é bom para a circulação sanguínea, você sabia? Guaraná em pó? Também é bom, é bom para a potência. É por isso que o pó do Guaraná é tão famoso. Nas feiras, é fácil encontrá-lo. E os maiores consumidores são os turistas. Daí a maioria aqui do Amazonas ainda tem um pouco, o hábito é muito pouco, né, para ser usado. A maioria de fora, turista lá de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Brasília também, tem um hábito de consumir mais Guaraná. O Guaraná daqui vem puro, direto do Guaranazeiro. Depois ele é moído, seca durante mais de 20 dias, prensado, se transforma em barra, até ser ralado na língua do pirarucu. E aí sim, está pronto para ser vendido. Especialistas daqui do estado, de Santa Catarina e até do Japão, iniciaram uma pesquisa há 10 anos para fabricar produtos a partir do Guaraná. O objetivo é oferecer mais qualidade de vida para as pessoas da terceira idade. A ideia desses produtos é conseguir trazer os benefícios dos produtos da floresta, principalmente com ênfase no Guaraná, para o nosso dia a dia. Para que a gente tenha acesso, então, a essas moléculas, a esses compostos que vão ajudar, eles vão ajudar na prevenção. São quatro linhas de produtos, além de um livro que fala sobre o assunto. Eles serão vendidos pela internet. A ideia surgiu depois do IBGE divulgar que 1% da população de Maués passava dos 90 anos. A média de pessoas que vivem acima disso no mundo chega a 0,5%. E isso intrigou os pesquisadores. A dieta foi fantástica. A dieta é rica em proteínas dos peixes, principalmente o jaraqui, que é rico em ômega 3. Eles comem mandioca, não comem trigo, não tem glúten. E tem complexo B na mandioca, que não tem no trigo. E eles comem frutos da floresta. Castanha, camu-camu, Guaraná. Começa o dia tomando Guaraná. No lançamento dos produtos, os idosos da UNAT, Universidade da Terceira Idade da UEA, acompanharam de perto a cerimônia. Inclusive, a dona Adeolinda descobriu o motivo de estar tão bem aos 72 anos. Eu aconselho que todo mundo possa tomar um Guaraná misturado com leite, ou ele puro mesmo, ou ele feito um doce. Mas é bom o Guaraná. A ideia é que os produtos sejam usados para prevenir doenças e melhorar a disposição das pessoas. Olha, eles são contraindicados apenas para quem tem hipertensão. Mas não é de hoje que o Guaraná é consumido aqui no estado. Aqui na capital, por exemplo, as lanchonetes vendem o produto misturado com ingredientes como abacate, granola, amendoim. São vários. Sérgio sabe bem disso. O Guaraná é a fonte de energia para aguentar o dia a dia de trabalho. O Guaraná é porque a gente dá mais energia e tem que enfrentar o trabalho do dia a dia. Hoje em dia, nesse corre-corre, nesse estresse, você fica mais energético com o Guaraná. Já que o Guaraná é importante no dia a dia, que dá aquela força a mais. E aqui também pode estar um dos segredos da longevidade, eu também resolvi experimentar. Afinal, quem não quer se sentir mais forte e com mais disposição? No caso completo, é o nosso que mais sai, né? Temos nossos clientes fiéis mesmo, que vêm todo dia para tomar ele. Geralmente, em um horário de duas horas, agora está para aparecer os clientes que sempre pedem, né? Carteirinha, todo dia estão aqui pedindo esse suco. Quem quiser mais informações sobre os produtos, pode entrar em contato pelo e-mail farmacogene.ltda.gmail.com ou pela página no Facebook Homem da Floresta. A Secretaria de Segurança Pública divulgou ontem um balanço da passagem da tocha olímpica pelo Amazonas. Agora o órgão já prepara o plano de ação para a chegada das delegações. A chama olímpica percorreu 39 quilômetros em dois dias. Do desembarque no aeroporto internacional Eduardo Gomes, o maior símbolo olímpico passou por diversos pontos turísticos da capital antes de seguir para Iranduba e Presidente Figueiredo. Festa bonita que o sistema de segurança olímpico também comemorou. Tudo aconteceu a contento, os 19 eixos temáticos integrados atuaram. Certamente a maior ênfase foi mesmo na polícia ostensiva, porque é o maior efetivo empregado, mas temos a participação integrada e colegiada de todos que fez com que esse evento fosse evento de sucesso que está sendo mostrado aí para o Brasil e para o mundo inteiro. O único incidente foi com a onça Juma, o mascote do primeiro bis que foi morta depois da passagem da tocha pelo SIGS. A questão do SIGS foi uma questão isolada, uma questão que realmente isso vai, isso diz respeito ao comando militar da Amazônia, porque o incidente não aconteceu durante o evento. A tocha olímpica já tinha saído lá do local, então foi uma questão interna, que o comandante-geral da Amazônia já abriu um procedimento para justamente verificar o que houve. A passagem da tocha olímpica pelo Amazonas teve o acompanhamento do Centro Integrado de Comando e Controle e mobilizou órgãos federais, estaduais e do município. E a mega-operação olímpica continua. Nenhum incidente com a segurança das pessoas foi registrado durante a passagem da tocha olímpica aqui na capital e nos municípios do interior do estado. A preocupação do sistema de segurança pública agora é com a chegada das delegações olímpicas, que já desembarcam na capital a partir do dia 29 de julho. A primeira instalação que vai chegar vai ser Suécia e Japão. No dia 29 de julho está confirmada a chegada delas aqui para fazer o período de preparação, uma vez que elas vão jogar, já vão ser as primeiras a jogarem no dia 4 de agosto. Então nós temos planos integrados de segurança para cada instalação dos jogos, nós temos as rotas que serão utilizadas mapeadas, nós temos o calendário de eventos a partir dos treinamentos que começam com a chegada das delegações, previsão dia 29. A capital amazonense vai receber seis jogos, quatro masculinos e dois femininos do torneio de futebol olímpico nos dias 4, 7 e 9 de agosto. Além da seleção brasileira pelo feminino, Estados Unidos, Colômbia e África do Sul. No masculino, Suécia, Colômbia, Nigéria e Japão vão jogar na Arena da Amazônia. A segunda edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui. Eu espero você amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.